Oi, 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 concurseira, concurseira! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece, me chamo Helen Pereira, do blog QuímicaParaConcursos.com, e aqui nesse canal eu trato de vídeos relacionados à química, com foco em concurso público. Então, se você vai prestar algum concurso que cai química, e não lembra de nada ou quase nada, eu quero te pedir de antemão pra você clicar aqui, ó, assinar canal, assine o meu canal, clica no sininho pra não perder as minhas notificações, porque eu tenho certeza que você vai sair na frente do seu concorrente se você me seguir, beleza? Então não se esquece, ó, clica aqui, assinar canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer uma informação que pode fazer com que você realmente saia na frente. A gente sabe que informação na era da internet tem de monte, não é? Mas e a informação que a gente realmente quer? Por exemplo, abriu um concurso e você não ficou sabendo, ficou sabendo de última hora e fez a inscrição sem ter estudado, sem ter revisado. Quando você sabe, por exemplo, que um concurso vai abrir, ou um concurso está prestes a abrir as inscrições, você pode, naquele momento, começar a fazer o seu plano de revisão. Isso mesmo, quando o edital tá pra sair, não é hora de se estudar o que você nunca viu na vida, não vai se estressar esse ponto. É muito conteúdo e aí você vai ficar perdido, desestimulado, vai tender a desistir, porque você provavelmente vai mal na prova e aí acaba achando que aquilo não é pra você. Então, no momento que abre a notícia, né? Se divulga a notícia na internet de que um concurso tá pra abrir, é o momento de você parar e começar a fazer o seu plano de revisão. Então, se você tem essa informação, você consegue sair na frente, porque você consegue revisar mais com qualidade. Por isso, hoje eu trouxe uma dica super legal que eu utilizo pra saber os concursos que estão rolando. Eu uso uma ferramenta do Google gratuita, é só você digitar, vamos lá, no meu computador aqui, que eu vou te mostrar o passo a passo pra você ficar por dentro das notícias antes do seu concorrente. Você digita aqui no Google, isso aqui, ó, Google Alerts. Alertas do Google. O que que isso faz, o Google Alerts? Ele vai te alertar para determinadas frases ou palavras que você quer buscar, o que que tem de novo na internet. Então, vamos lá. Dá enter. Alertas do Google. Monitorar a web para ver conteúdo novo. Aí você clica aqui, ó, Google Alerts. Aí você vai, então, monitorar a web em busca de novos conteúdos interessantes. Criar um alerta acerca de... Então, se você vai prestar um concurso, vamos supor, na sua cidade, você quer saber apenas os concursos na sua cidade. Eu vou digitar, por exemplo, aqui, ó, concursos. A palavra concursos e Criciúma, que é a minha cidade. Ou estado também, pode ser. Se você tem alguma ideia de sair da sua cidade e ficar no seu estado, você também pode colocar, ó, concursos. No meu caso aqui, ó, Santa Catarina. Aí, o que que você tem que fazer? Você tem que colocar o seu e-mail aqui. E antes de colocar o e-mail, você vai aqui em mostrar opções. E aí você procura aqui, ó, frequência. Você coloca novas ocorrências. Ou seja, sempre que aparecer algum site na internet com a palavra concursos e Santa Catarina, você vai receber uma notícia. É... Quanto mais específico você for nesse... Nessas suas palavras, nessas suas palavras que você escolher, melhor vai ser a entrega do conteúdo pra você. Então, por exemplo, o concurso Santa Catarina pode ser um concurso de balé, sei lá, um concurso de frases, um concurso, qualquer concurso, né? Então, você pode colocar assim, ó, concurso público Santa Catarina, tá? E aí ele restringe mais ainda a informação na internet que o Google vai te mandar lá no teu e-mail. Aí sempre coloca assim, frequência, novas ocorrências, tá? idioma, português, aí não precisa. Ó, se você quer todos os resultados, quantos os resultados? Todos os resultados. E aí você vai passar o nome de todos, beleza? Aí você coloca o seu e-mail aqui e clica aqui, ó, criar alerta. Eu não estou logada, tá vendo? Aqui na minha conta do Google. Mas se você tiver logado, o que você vai visualizar? Quando você digitar um e-mail aqui, provavelmente, e criar alerta, você vai estar, ele vai te logar, vai te pedir pra logar no Google. E aí quando te pedir pra logar no Google, você vai provavelmente ver essa tela aqui, ó. Os meus alertas. Aqui, então, eu tenho os meus alertas concurso Petrobras, então eu fui específica. Eu falei de concurso, não é concurso de MIS, concurso de teatro, é um concurso da Petrobras. Então, se entende que é um concurso público, aí eu não preciso colocar a palavra público, né? Eu fui bem específica. Aqui, ó, químico, concurso, porque eu quero saber os concursos na área de química. Técnico de Operação Petrobras é um concurso que eu sempre procuro saber, porque eu tenho muitos alunos que estudam pra esse cargo, então eu pesquiso os alertas, né? Eu monitoro a internet com relação a esse cargo. E eu acho que isso aqui é uma forma muito interessante de você saber, de antemão, o que tá rolando. Não só os concursos abertos, né? Que quando abrir, vai chover de indicação do Google de sites que começaram a divulgar essa notícia de abertura de concurso. Mas antes, antes do concurso abrir, você já vai ficar sabendo do que que tá rolando, né? De possíveis editais abertos naquele determinado concurso. Porque se você coloca a palavra concurso Petrobras, o Google vai te indicar alertas de sites que podem estar falando de um concurso da Petrobras que irá acontecer. Então, vai ficar bem mais rápida a informação pra você. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa dica. Eu quero saber de você se você tem alguma sugestão de temas de vídeos que eu possa trazer aqui pra você todo sábado. Eu quero que você deixe aqui nos comentários. Deixe aqui sugestão. O que você gostaria de saber de mim? Que eu possa te ajudar nessa aprovação no concurso da Petrobras. Eu quero muito saber da Petrobras, não. De qualquer concurso que cai química. Qualquer concurso que cai química, eu quero que você me diga aqui nos comentários como que eu posso te ajudar. Tá bom? Pra que eu coloque na minha pauta de vídeos conteúdos interessantes pra você. E que, sinceramente, vão te ajudar. Certamente, eu tenho certeza que vai te ajudar na aprovação. Tudo que eu produzo aqui é com muito carinho, muita dedicação. Eu espero que você goste. Se você gostou, dá um gostei pra mim, pra me motivar. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo sábado. Um grande beijo. E tchau. Ah, esqueci. Não deixe de baixar os meus resumos. Eu tenho vários resumos de química em um PDF. Eu quero que você clique aqui embaixo, ó, pra baixar os meus resumos, tá bom? Não esquece, hein? Tchau.